Opa, aqui é o Lucas, seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico. Nesse vídeo nós vamos falar sobre renda fixa é a melhor escolha. Bom, será que renda fixa é a melhor escolha mesmo? Ou será que tem investimentos que rendem mais para você? É isso que nós vamos mencionar. Por quê? Que dependendo da pessoa, dependendo do seu perfil de investidor, renda fixa pode ser a melhor escolha. Dependendo do seu perfil de investidor, a renda fixa não vai ser a melhor escolha. Então tudo vai depender também do objetivo do seu investimento. Por isso que você precisa ver esse vídeo até o final, que nós vamos falar mais a respeito e você verifica essa questão. Beleza? Então, esse vídeo é renda fixa. É a melhor escolha? Bom, pode ser? Pode. Pode não ser? Pode também não. Mas, antes disso, primeiro detalhe, né? Peço uma moedinha de troca para você aqui embaixo. Que é o quê? Curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sininho. Para quê? Para você ser notificado quando sair vídeo novo. Então, se sair um vídeo novo, você será notificado. Beleza? E lembrando que qualquer dúvida que você tiver, seja ela sobre o vídeo, sobre investimentos, enfim, coloque suas dúvidas nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo para vocês assim que der. Assim que der, eu sempre vou respondendo o pessoal. Lucas, tenho sugestão de vídeo? Escreva sua sugestão de vídeo também nos comentários. Beleza? Então, esse tema de renda fixa é a melhor escolha? Bom, já teve alguns vídeos que eu falei sobre perfil do investidor. Não sei se você já viu. Não sei se você sabe. Mas, nós temos, digamos assim, três categorias de perfil do investidor. Aonde? Tem o perfil do investidor conservador. Escuta isso. Conservador. Sim, tem uma mosquinha passando no vídeo. E está me incomodando já tem um tempo aqui, mas não tenho o que fazer. Não consegui expulsar ela daqui. Então, depende do seu perfil de investidor. O perfil conservador é aquele que quer conservar. Ele quer conservar o quê? Nós estamos falando de investimento, é conservar patrimônio. Conservar o dinheiro que você está investindo. Então, quando é um perfil conservador, ele não gosta de risco. Ele é averso a risco. Ou seja, ele não quer correr risco nenhum. Se ele pegar e verificar lá que os 10 mil investidos dele agora está valendo 9, ele vai ficar desesperado. Esse perfil odeia risco. Então, vai ter uma rentabilidade, pode ser essa rentabilidade um pouco menor do que os demais perfis. Porém, ele vai ter uma certeza que a cada mês vai render um pouquinho e assim vai sempre estar andando de forma positiva. Sem correr riscos. Esse é o perfil conservador. Onde se encaixa o perfil conservador? Investimentos da renda fixa. Então, renda fixa é a melhor escolha? Para perfil conservador, sim. É a melhor escolha. Tá, Lucas, e quais são os outros perfis? Então, nós temos o perfil moderado. Moderado, ele está na metade do caminho. Se ele está na metade do caminho, quer dizer que ele tem investimento em renda fixa? Sim. Ele tem investimento onde tem um risco maior? Sim, também. Então, o perfil moderado é aquele que ele aceita um certo risco, não um risco tão elevado, mas aceita um certo risco, desde que ele busque uma rentabilidade melhor. Então, geralmente, o perfil moderado vai ter investimentos na renda fixa? Vai. Vai ser todo ele? Não, uma parte. Então, para ele é a melhor escolha em uma renda fixa? Dependendo do investimento que ele for adotar, naquele momento, sim, vai ser. Mas, se ele for estar buscando rentabilidade, a renda fixa não será a melhor escolha para esse perfil moderado, tá? Esse perfil moderado, geralmente, vai ter investimentos na renda fixa, investimentos em bolsa de valores. Então, entra ali ações, fundos imobiliários, às vezes ETF, às vezes outros títulos ligados aí na bolsa, tá? Mas, geralmente, o perfil moderado entra a renda fixa, ações e fundos imobiliários, tá? Na maioria dos casos. Lucas, é o seu perfil moderado e eu tenho criptomoeda. Beleza? A criptomoeda tem um risco um pouco maior. Já é mais para a parte arrojada, mas você pode ter, mesmo tendo, se tiver um capital um pouco mais curto, né? Para a criptomoeda, pode se encaixar no moderado, sim, sem provar. E o perfil, o último perfil, que é o perfil arrojado. Esse perfil arrojado é aquele que quer pegar risco, entende que tem risco, aceita aquele risco em busca de rentabilidades muito maiores do que quem corre pouco ou nenhum risco. Então, esse perfil arrojado é aquele perfil arrojado que ele vai estar. Pode até ter alguma coisa na renda fixa, por exemplo, na renda, na reserva de emergência, um exemplo. Ou para oportunidade. E ele vai ter um capital bem maior e mais elevado, principalmente em bolsa de valores, ou criptomoedas, ou uma parte numa, uma parte no outro, enfim. Por quê? Porque ele busca melhores rentabilidades. Então, é um perfil que, se tiver, vamos supor, 100 mil investido, e ele vê que esse 100 mil caiu para 90, ele não se... A maioria, né? A maioria que está nesse perfil não vai se desesperar de querer ir lá e vender, tendo 10 mil de prejuízo. Geralmente, perfil arrojado, o que o perfil arrojado faz? Ah, se caiu 10%, é a hora de eu comprar mais e não de eu vender. De comprar mais, por quê? Ficou mais barato. Aí ele vai lá e compra. Então, o perfil arrojado é aquele que, mesmo que tenha uma queda, 10, 15, 20%, numa pegada, às vezes 50%, ele entende que, se aquele título, se aquela ação, se aquele fundo imobiliário, se aquela criptomoeda tem fundamentos, tem valor, e que não compete com o valor atual, presente dela, e sim que teria que estar valendo muito mais, essa pessoa com o perfil arrojado vai lá e compra mais unidades ainda. Para quê? Porque sabe que aquela ação, aquele fundo, aquela criptomoeda, tende a voltar para aquele patamar anterior. E, com isso, ele vai ganhar muito mais. Por isso que o perfil arrojado, ele corre mais riscos e buscando melhores rentabilidades. Então, para quanto mais risco tu correr, maior tem que ser esse potencial de rentabilidade. Ah, Lucas, é 100% das vezes que vai dar certo? Não. Se você for ver as ações, pega aí, muita gente gostava da queridinha Magazine Luiza. O que aconteceu? Uma queda gigante. Tinha o pessoal aí que tinha mais antigo. A Oi. O que aconteceu com a Oi? Entendeu? Então, tem ações que o pessoal, americanas, outra, que estava lá, R$40,00 por ação, R$20,00 por ação. O que aconteceu? Derreteu, acho que está R$1,00 agora. Menos que R$1,00. Então, você tem que entender, não são todas as ações que vão te entregar resultado. Você tem que separar bem, escolher muito bem as ações, os fundos imobiliários, as criptomoedas. Para quê? Para investir onde tem valor, onde tem fundamento, que são empresas boas, que vão te entregar bons projetos, que vão te entregar boa rentabilidade, que tem potencial bom e já vai entregando lucros e tendo a entregar mais. Porque daí você aceita aquele risco maior, sabendo que é uma empresa boa e que a tendência é que ela vai te pagar um bom dividendo e que vai ter boa valorização, médio e longo prazo principalmente. Então, por isso, você tem que entender que renda fixa é a melhor escolha. Para quem é perfil conservador, é a melhor escolha. Para quem é perfil moderado ou arrojado, geralmente não vai ser. Certo? Então, para cada perfil vai ter uma destinação, um tipo de investimento que vai se adequar a mais para aquele perfil. Lembrando que eu tenho aqui embaixo, que fica na descrição, no primeiro comentário, meu curso sobre investimentos, onde eu vou ensinar para você tudo sobre a renda fixa, sobre a bolsa de valores, sobre as criptomoedas, sobre os terrenos e também sobre os imóveis. Então, está tudo explicado de uma forma passo a passo. Confere ali que vai te ajudar demais, tá? E também, lembrando do seguinte, se ficou qualquer dúvida, pode escrever nos comentários. Peço para você curtir o vídeo, dar o like no vídeo, se inscreva no canal. Também ative o sininho para você ser notificado quando sair vídeo novo. Muito obrigado pelo seu like e também pela sua inscrição. Lembrando, qualquer dúvida que ficou, escreva ela nos comentários. Um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo.